Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Vocês gostando do vídeo, podendo dar aquela moralzinha lá, seu likezinho, tá? Podendo dar sua curtida, gostando do canal e querendo ajudar, se inscreva aí no canal Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante Eu tô aqui com a JCB3C, a 2012 né? O que aconteceu aqui? A base desse pedal do acelerador quebrou toda, toda, vou mostrar pra vocês aqui Antimônio, quebrou toda, o acelerador ficou sem apoio total, eu vou fazer a substituição Mostrar pra vocês um problema aqui, dessa máquina, não sei se das mais antigas também tem isso Se alguém souber aí e puder falar também, só também escrever nos comentários Olha, isso aqui é o nipso prensado que fica aqui no pé, preso aqui Aí que aceita parafuso de rosca Só que o que que houve? Eles estão rodando tudo Tanto esse, quanto esse da frente aqui, ó Aquele lá, ó, tem um parafuso ali, ó Estão rodando tudo, eu tô tendo que cortar com a lixadeira, tá? Aí eu vou ter que botar o que? Parafuso direto Com porca travante Na base pra poder apoiar ali Ali, ó galera Aí eu vou fazer a substituição Vê, isso aqui é novo, né? Não é Antimônio É ferro, essa base aqui, ó Toda feita de ferro Soldado Aí eu irei fazer a substituição Quando eu tirar aquele ali total Vou mostrar pra vocês Aqui tem o encaixe de uma trava embaixo Que tem o acelerador tanto pra mão Quanto pro pedal Valeu, galera? Daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês Um abraço Depois dos parafusos do pedal todo solto, galera Mostrando pra vocês Pra mim soltar o cabo do acelerador Ou lá na frente Ou aqui atrás Aí você tem que desmontar Aqui Tirar os parafusos do painel Pra você ter acesso A base do acelerador ali Manual Valeu, galera? Vou desmontar aqui E já já eu mostro pra vocês como que solta Galera Depois do painel desmontado Os parafusos Philips Que é esse aqui, tá? Eu tô tirando essa base ali, ó Aqueles dois parafusos 10 E essa cabecinha aqui Do acelerador traseiro Pra mim poder fazer a retirada Tá? Aí eu vou olhar o cabo Por quê? Pela frente não tem como Aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Pela frente não tem como soltar, tá? É emendado O cabo interiço Essa trava aqui não sai Ela só sai Só entra de trás pra frente, tá? Da frente pra trás não sai, não Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí Quando tiver solto aqui Fala aí, galera Voltando aqui, ó Soltei o acelerador Daqui o acelerador manual Aqui é a chave 10, tá? O parafusinho que prende aqui Com a tampinha A chave 10 Aí você solta aqui Depois você puxa Essa haste aqui Pra fora Que você vai ter acesso, ó Ó Você vai ter acesso ao cabo O cabo ele é preso, ó Aqui, ó O cabo é preso aqui Ó Desencaixou Só você retirar o cabo Solta aqui Embaixo aqui, ó Soltou a base aqui Aqui é 13 Chave 13, tá? Onde tá meu dedo ali, ó Soltou Você retira o cabo todo Valeu, galera? Daqui a pouco Olha aí, galera Soltei Mostrando pra vocês aqui, ó Soltei aqui O cabo tá solto Agora eu vou puxar ele Pra botar e desencaixar ali Daqui a pouco eu volto aí Mostrando pra vocês Que tem que soltar embaixo Eu prendi embaixo Um fitilho, tá? Pra prender o cabo lá embaixo Vou ter que cortar ele Daqui a pouco Valeu, galera Com o cabo solto Mostrando pra vocês A posição Esse aqui é o frontal Esse aqui é o traseiro, tá? Traseiro tem a trava aqui Pra frente não sai Que esse encaixe aqui, ó Não passa No batente Que tem do lado de lá Fiz a retirada Total do cabo Aí agora você passa Nessa posição Nessa posição Pra travar A pecinha aqui Vou passar o cabo aqui E vou mostrar pra vocês Como que fica Fala aí, galera Voltando aí, ó Depois dele encaminhado Cabo encaixado Encaminhado Você coloca de novo Por onde saiu O cabo traseiro Tá? Aqui por baixo E o da frente Não precisa mexer Tá? Ele sai por trás Pela frente Não tem como ele sair Valeu, galera? Vou agora Botar o parafuso E dar procedimento E dar procedimento A montagem aí Eu agradeço Eu agradeço muito Valeu, galera Forte abraço Do seu amigo Carlos Maggioli Tchau, tchau Tchau, tchau